Gente, boa noite, né? Estamos começando mais uma live. Hoje, às três horas, eu fiz uma live aí com o pessoal do Mova, né? Mais especificamente para discutir as questões do Mova. E agora eu estou aqui, não é, com a Renata, né? Ela é da DRE Penha, doutorana também em educação, né? Formação inicial em história, está na rede há 12 anos, né? E também estou aqui com o Carlão, já é mania, né? De chamar o Carlos aqui de Carlão, todo mundo conhece ele como Carlão, né? Ele é do quadro de apoio, ele é a TE, né? Há 20 anos, que já está na prefeitura. A trua na DRE Guayanazes, né? E também tem informação e história, né? Então estamos com dois historiadores aqui que vai dar uma boa, um bom bate-papo, né? Eu queria que os dois se apresentassem um pouco melhor, né? E dessem um oi para a galera aí que está vendo a gente. E já começassem um pouco falando assim, né? Como que está a vida de vocês mesmo no dia a dia, né? A Renata como gestora, o Carlão como quadro de apoio. Os dois estão fazendo aquela... Como que fala? Estão indo nas unidades escolares em escalonamento, né? Eu falo com as pessoas o maldito escalonamento, né? Porque a gente gostaria que as escolas estivessem fechadas nesse momento, né? Eu queria saber como está a vida de vocês e como vocês estão vendo isso, né? Porque eu tenho conversado com professores, né? Que às vezes estão em isolamento, mas é casado com a TE, com alguém da gestão. Que essa pessoa está indo, então a pessoa que vai trabalhar fica com medo de levar o Covid para casa. Então tem a questão propriamente dita. Ah, sim. E fora essa do Covid, né? Agora, recentemente, ali na direção Matheus, do pessoal que faz escalonamento, está indo, no caso, duas mulheres, dois homens, por causa depois do rodízio. Antes tinha um homem, uma mulher, e um homem, uma mulher. Não que o homem vai resolver qualquer coisa. E agora teve uma tentativa de invadir lá a unidade, né? Quer dizer, olha que absurdo, né? O nosso pessoal não é vigia, não é policial, não tem treinamento para isso. E vira agora, a gente virou agora guarda patrimonial da prefeitura, né? Queria que vocês se apresentassem, desse um oi para a galera e falasse assim, como vocês estão se sentindo, né? Indo para a escola trabalhar nesse momento que eu acho que as pessoas deviam estar em casa, né? Renata, fica à vontade, se é para mim. Boa noite, então, a todos e todas que estão ouvindo. Meu nome é Renata, então, eu sou diretora lá na Andripenha. Estou, assim como tantos outros servidores públicos, cumprindo esse regime de atendimento em plantão. Na minha casa isso é tenso, porque são duas pessoas que estão se revezando, né? Nesse regime de plantão, a gente tem uma filha e aí a gente fica, sim, com receio, né? Quando toda vez que volta de trazer a contaminação para dentro de casa. Acho que é bem tenso, né? Esse regime, porque realmente, além da exposição ao Covid, nós temos, sim, o risco constante de invasão, o risco de violência, porque as pessoas sabem que estamos em poucas pessoas dentro da escola. E muitas vezes somos mulheres. Eu, no meu plantão, sou eu e outra mulher, mais uma outra mulher da equipe de limpeza. Então, a gente fica, assim, além do medo da contaminação, do medo de sofrer algum tipo de violência. Não é incomum, já antes da pandemia, não era incomum as invasões das escolas, né? Agora, nesse momento, elas têm se ampliado e a gente tem verificado isso em vários lugares. Então, é um transtorno, é um medo, né? E a gente fica angustiado. E, além disso, a gente que está na gestão fica ali naquele pânico, né? Porque você tem que convocar o servidor para estar ali também no plantão. Então, você se sente, assim, extremamente acuado, né? Você discorda dessa política, mas você não tem poder, né? Para ir contra ela. Então, isso gera uma sensação de angústia muito grande. E, agora, sem função nenhuma mais, né? Porque tudo que a gente tinha a entregar para a população já foi entregue. Todas as orientações que nós tínhamos para passar, a gente já criou canais alternativos para a população, para além do telefone da escola. Então, realmente, a gente vê que está ali só fazendo papel de guarda patrimonial, algo que não está dentro das nossas atribuições, nem da equipe de apoio, nem da equipe gestora. Então, por hora, é isso. E aí, Carlão? Boa noite. Sou Carlos Alberto, sou até na MF Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, na Dregaianazes. E essa questão que a colega Renata colocou da insegurança, ela está acontecendo praticamente em todas as escolas. lá na minha unidade mesmo, somos em nove, fazendo rodízio, dividido de dois e três, no caso. E somente no dia que eu vou, né? Que vai o homem, né? Mas nos demais dias são só mulheres. São sempre duas mulheres que estão fazendo o atendimento. A escola, para piorar, a escola está em obras, né? Mas está em obras nesse momento? Sim, nesse momento. A escola está em obra desde aquela primeira semana lá, que começou no dia 13, 16 de março, quando o prefeito decretou a primeira semana como orientação aos pais, e que a segunda semana, a partir do dia 23 de março, seria definitivamente suspenso as aulas. Então, desde essa semana, a escola está em obra, né? E essas colegas, elas... Como a Renata colocou a questão do medo, né? Então, as colegas, elas ficam ali seis horas com doze homens. Doze homens desconhecidos. Porque, infelizmente, o pessoal da terceirizada, eles mudam muito, né? Desde quando começou a obra, que vem mudando. São doze, mas sempre mudando. A cada dia muda os funcionários. E a Renata colocou que na escola dela já terminou já as entregas. Na minha escola, ainda não terminou. Nós ainda, nós do quadro de apoio, ainda estamos tendo o contato com o público, o contato com o caderno de exercício que chega do Correios, o contato com o cartão alimentação que chega do Correios. Nenhum funcionário recebeu a EPI, né? O equipamento de prevenção. Então, máscaras, a gente que está comprando... Se a gente fosse seguir a regra da OMS, a gente teria que usar três máscaras por dia. Porque a regra diz que a orientação seria para trocar as máscaras a cada duas horas. E nós trabalhamos seis horas. Então, usaríamos três máscaras por dia para poder estar trabalhando lá. E nós não recebemos isso. A gente comprou, com recurso nosso mesmo, tanto máscara quanto luvas. E a prefeitura não está dando essa atenção. Como sempre, o quadro de apoio fica de lado na visão da prefeitura. É a dificuldade que nós estamos tendo hoje, né, Toninho? Mas o quadro de apoio já vem com dificuldades antigas, né? Coisas antigas mesmo do quadro de apoio, reivindicações que não são atendidas, né? Nós temos uma desvalorização profissional muito grande por parte da prefeitura. A prefeitura sempre coloca a gente como educadores, mas só na teoria. Na prática, ela esquece essa questão. Então, aqui eu ia perguntar para você, Carlão. Deixa eu me dar com o Carlão, que eu vou também conversar com a Renata um pouco também desse mesmo. Eu pergunto sobre a questão da gestão, né? Hoje, independente da pandemia, né? Quais são as piores dificuldades ou não valorização da gestão em relação ao quadro de apoio, né? Que eu acho que são lutas aí para que as pessoas consigam ter melhores condições, inclusive, de fazer o seu trabalho, né? Quais são hoje as principais reivindicações aí do quadro de apoio? Essas reivindicações, na verdade, quando você fala gestão, seria gestão prefeitura, né? Isso, gestão prefeitura, não gestão escola. Essa briga do quadro de apoio aí com a prefeitura, Toninha, ela vem desde quando surgiu o cargo ATE, né? Lá em 2000, antes de 2000, não existia esse cargo, né? Uma das maiores reivindicações é a questão do número de ATE por unidade, né? A Renata, como gestão, sabe muito bem disso aí. Na minha unidade, nós temos 18 salas, são dois turnos, né? Com 18 salas cada turno. E nós temos três ATEs de pátio e três ATEs de secretaria. Então, a gestão, ela tem que se virar. A secretaria, ela fica aberta por 12 horas, que ela abre às 7 da manhã até às 7 da noite. Então, a gestão, ela tem que se virar com quatro, porque tem um secretário e mais três ATEs. Então, isso aí já vem desde o começo, essa questão de... Não me recordo, mas tem uma... Eles fazem uma soma a cada ATE para tantas salas, né? Tem essa questão. Mas três ATEs para um corredor com 36 salas é muita pouca coisa, né? Então, essa é uma grande reivindicação também do quadro de apoio. Essa diferença que se tem com o tratamento que a prefeitura faz com a ATE, com o docente e a gestão, em termos que eu digo trabalhista, né? Em termos profissionais. Por exemplo, o ATE, hoje, o secretário, a Renata, ela vai indicar o ATE dela para ser secretário dela. Lá na sua escola, né, Renata? O seu secretário, ele é um ATE. Se a Renata cessar a designação desse secretário, ele perde a vaga dele na escola sede dele. Ele tem que ir para o COGEP, né? Ele vai lá escolher vaga e a Renata é da DRE Penha. De repente, o secretário dela, que mora na Penha, que está há anos acostumado na mesma escola, ele vai ter que ir para a Zona Sul. Não é o mesmo tratamento que se tem com o corpo docente. O professor, ele é designado para ser coordenador de uma outra escola. Ele vai para lá... A sala dele permanece lá. Não deu certo, por algum motivo ele volta, ele volta para a mesma escola. Com o ATE já não tem isso. Por isso que muitos ATEs, eles recebem convite para serem secretários, mas não aceitam. Porque ele tem esse receio. Se eu vou, se não dá certo, se não der certo. Então, uma das nossas reivindicações é o concurso de acesso para secretário de escola. Como se fez para coordenador. O último concurso, os últimos concursos para coordenador, eles foram de acesso. Então, pega o mesmo critério, o ATE, que já está há três anos. Já tem três anos como ATE. Faça o concurso de acesso para secretário. Você vai ter... Você vai escolher a escola. Então, você mesmo decide a sua vida. Porque o secretário, ele fica muito que na mão da direção. Não que os diretores usam isso contra o secretário. Mas, pelo menos, tira essa coisa do medo do secretário aceitar o convite. Então, são essas e demais reivindicações. Que se você me der o espaço, eu ainda tenho muita coisa para falar do quadro de apoio. Uma reivindicação também, Toninho. Que em 1999, quando a prefeitura abriu o concurso para a ATE. Então, tinha a divisão. Tinha o ATE 1 e o ATE 2. O ATE 1 era o inspetor de alunos. Que, no caso, é o meu cargo. O que eu fiz na época. E tinha o ATE 2, que era o ATE da secretaria. Então, eram funções diferentes. Era um concurso diferente. Tanto que, na época, para o ATE 2, pedia-se o ensino médio. Para o ATE 1, só pedia-se o fundamental. Em 2007, a prefeitura unificou isso aí. É tudo o ATE. Não tem a diferença do 1 e do 2. Só que é uma coisa muito complicada. É muito complicado porque tem diretora. Diretora também. Que resolve pegar o ATE da secretaria. O ATE que está lá há 10 anos, 12 anos, 15 anos. Fazendo o serviço administrativo. O serviço de secretaria. Ele resolve pegar aquele ATE e colocar no pátio. Alegando que isso é melhor para o andamento da unidade. Não tem como. O ATE não está acostumado. Tem ATE que não tem perfil para isso. Da mesma forma que ele pega um ATE de 15 anos de pátio. E resolve colocar ele na secretaria. Então, essa é uma reivindicação que os ATEs, principalmente o ATE, o antigo, ATE 2, ele vem fazendo que ele está sofrendo muito com isso. Essa questão. E ele não pode se negar. Ele não tem como. Existem muitos ATEs que estão pegando remoção por conta disso. E existem ATEs que querem pegar a remoção, mas ele tem medo de ir para uma outra escola. Ele é um ATE de secretaria. De repente, ele quer pegar a remoção para uma escola mais próxima da casa dele. Que o acesso seja melhor para ele. Mas ele tem receio de ir para essa escola. E chegar lá, ele tem que ser um ATE de pátio. Ele já está acostumado como um ATE de secretaria e tem que ser um ATE de pátio. Tem um projeto de um vereador. Projeto 419. Se você quiser falar o nome dele, fica à vontade. Que pede a substituição do ATE quando ele pega uma licença. Porque com o docente acontece assim. O docente, ele pega uma licença de 15 dias. Já vem um outro professor para o lugar. E com o quadro de apoio, isso não existe. Se o ATE pegar uma licença de 90 dias. A unidade, ela vai ficar 90 dias sem o ATE. Né, Renata? Com certeza você passa esse problema na sua escola. Então, tem o projeto que eu acho que caiu. Estava na câmera, mas não foi para frente esse projeto. Que seria como um ATE módulo. O ATE, ele ficaria na DRE, à disposição das escolas. Na escola X, o ATE afastou por 30 dias. O ATE módulo vai para lá. E a prefeitura, a SME, não deu atenção para isso. Então, o que nós reivindicamos é que pare essa indiferença. Com o docente e com o ATE. A nossa evolução, Toninho, ela é a cada seis anos. E nós não sabemos, nós não sabemos até hoje como que se faz essa evolução. O que nós queremos? Que a gente possa separar títulos de tempo. Que a gente possa organizar a nossa evolução como o professor organiza. O professor, ele tem toda a pontuação ali direitinho. Ah, eu não vou colocar esse curso para essa evolução. Eu vou guardar esse curso para a próxima evolução. Ou para o tempo. E nós não temos, nós não temos isso. A gente não sabe como que funciona a nossa evolução. É uma determinada época, sai no diário oficial, a evolução e pronto. Mês passado, agora, nós tivemos uma lista de servidores do quadro de apoio que foram contemplado com o tempo, né? Não deu um branco, mas é quanto com o tempo de serviço. E somente 5% do quadro de apoio foi contemplado. Isso é muito pouco. Mas nós também não sabemos como que foi esse critério. Como que esses 5% conseguiu e os outros 95% não conseguiu? O porquê que os 95% não conseguiu? Então, são essas reivindicações que nós queremos que mude essa indiferença e que a Prefeitura, que a SME, nos dê oportunidade para a gente fazer a diferença, né? Nos quesitos aí do quadro de apoio. Sim. E, Renato, hoje, como está a vida aí do pessoal da gestão, né? Quais, assim, são as reivindicações que vocês acham que melhorariam aí o trabalho de vocês, né? E também a qualidade de vida, né? Porque para ter servidores efetivos, plenamente, né? Trabalhando, você tem que estar com a cabeça boa também, né? Com certeza. Então, assim, são diversas, né? Para a gente começar falando aqui da pandemia, eu sinto que o maior problema da gestão está sendo essa desinformação. Então, a gente está ali tendo que organizar o trabalho de uma escola, né? Determinar a comunicação com as famílias, mas a gente vê a Prefeitura praticando um processo constante de propaganda e de desinformação. Então, por exemplo, o Carlão falou aí, citou a questão do material trilhas. Quem vai receber esse material? É quem preencheu lá a atualização cadastral? É para todo mundo? Quem conseguiu preencher? Porque é um formulário que tem sete páginas. Então, você imagina, outro dia eu preenchi para uma vozinha que ligou, né? Ligou, não estava conseguindo. Sete páginas de uma informação completamente desnecessária. Então, a gente fica assim, ali, fazendo um papel, sei lá, a gente fica meio perdido, porque a gente tem que dar uma orientação que nós mesmos não temos. A gente trabalha social, né? De assistência social. Exatamente, porque a gente prima tanto para que a nossa comunidade tenha autonomia, né? E que a gente possa ajudar ela. Não, mas a gente está tendo que fazer por ela, porque a Prefeitura criou um mecanismo tão complexo que se eu não preencho para essa vozinha, ela não consegue preencher. Então, hoje, quando a gente atende uma família que reclama que não recebeu material em casa, que informação eu dou para ela? Eu não sei se ela conseguiu preencher o formulário, se ela não conseguiu, se ela entende que depois que preenche tem que enviar, clicar lá embaixo e enviar. Então, eu achei esse formulário, foi bom eu ter preenchido para essa vozinha para me ver como é que era o formulário. Mas eu, assim, me entristeceu muito, porque realmente é completamente inacessível para a nossa realidade. Então, para mim, isso é o que tem doído mais. A gente tem que ficar ali fazendo um papel que a gente não está tendo amparo para fazer. Então, essa desinformação da Prefeitura. Vai lá, faz a propaganda do Trilhas. Mas quem é que vai receber mesmo o Trilhas? Segundo ponto, que para nós também tem sido um desafio. A autonomia das escolas foi completamente desconsiderada em todo esse processo, em toda essa política pública da Prefeitura. Eu não sei quem fez o Trilhas. Eu não sei quem assina o Trilhas. Eu não fui consultada, nem os nossos professores. Então, eu acho que isso é um desrespeito imenso a toda a história que nós temos na Prefeitura, de que os educadores sempre participaram da construção dos materiais. Então, isso é um caminho sem volta. Se a gente permite que a Prefeitura determine qual vai ser o currículo que vai entrar para os alunos, para os estudantes, seja para que caminho for, sem diálogo com a rede, a gente abre caminho para que, pós-pandemia, isso continue acontecendo. Então, isso para mim também é uma angústia quanto gestora, enquanto funcionária de uma rede que tem a tradição de sempre construir as coisas. Em momentos constrói mais, em momentos constrói menos, mas a gente foi simplesmente nessa pandemia ignorado. Nós, educadores, não estamos sendo ouvidos em nenhum momento para a elaboração de nenhuma política pública. A gente vê o secretário dando entrevista, falando sobre o material, falando que parece que a gente está no melhor dos mundos do atendimento educacional de pandemia. Parece que a gente é referência. E, na verdade, a gente que está lá na ponta, eu não vejo isso, não. Eu vejo, assim, que as famílias completamente perdidas e a gente sem conseguir dar uma informação de qualidade. O máximo que eu consigo falar é, fez a atualização? Pediu? Não pediu? Vai receber? Eu não sei. A gente não sabe e a gente, infelizmente, está nesse papel. Mesma coisa que o Carlão falou aí, cartão merenda. Do jeito que o secretário coloca, do jeito que ele fala, parece que todos os alunos vão receber. E, na verdade, nem metade dos alunos de todas as escolas vão receber esse cartão. E aí, como foi feito esse cadastro? Agora, nessa terceira fase do cartão merenda, é que a gente recebeu um informativo, mais ou menos, de como são os critérios. Mas a gente também não pode dizer assim, olha, não sei por que você não recebeu, não sei se você vai receber, não sei se vai ter uma quarta fase do cartão merenda, vai chegar a todos os alunos? Não sabemos responder. Então, isso dói demais na gente. A gente fica ali e a gente não consegue dar informação de qualidade. O terceiro ponto, e que eu acho bem, assim, complexo, é porque a gente percebe que eles não sabem fazer o que não é demérito, porque nós não vivemos uma pandemia antes, então ninguém sabe o que fazer numa pandemia. Mas eles também não se abrem à escuta da rede. Eles ficam ali fazendo, batendo cabeça, não escutam o que a gente tem a dizer. A gente agora tem esse acesso à tecnologia, a gente poderia fazer um fórum dos educadores da rede, organizar por diretoria. Eu acredito que com a qualidade de educadores que nós temos na rede, seja do quadro de apoio, seja da gestão, seja do quadro docente, nós teríamos excelentes propostas para como fazer uma educação pública de qualidade nesse momento de pandemia. Mas, infelizmente, o que nós vemos é a necessidade de se fazer um nome, e não de se oferecer uma política pública de qualidade. A gente fica preocupado e bem angustiado porque a gente que optou pela rede pública, a gente optou porque a gente não queria ser prestador de serviço. A gente queria realmente fazer uma educação pública de qualidade para todos. E aí a gente está aqui vendo o princípio mais básico da educação pública, que é a educação gratuita sendo cortada, cortado, porque se o aluno só pode acessar uma plataforma usando uma rede de dados, e a prefeitura não está prevendo até o presente momento, ampliação de banda larga, chegar à internet gratuita para todos esses alunos, simplesmente a educação pública está sendo paga nesse momento. É só para quem tem dinheiro para pagar, é só para quem tem CEP para receber o Trilhas em casa. E a gente sabe que as nossas escolas muitas vezes atendem alunos que não vão receber material nenhum em casa. E aí temos uma excelente ideia. A gente pega esse material cheio de contaminação, que passou por uma série de bairros, passou por uma série de mãos, e a gente manda para a escola, porque o funcionário que está lá na escola provavelmente vai ser imune. A gente sabe que hoje, muito da contaminação do Covid está vindo pelos correios, tanto que nós temos vários desses funcionários que estão afastados hoje exatamente pela contaminação. E aí eles pegam e pegam esse material cheio de contaminação e mandam para as escolas, como o Carlos falou. Na nossa unidade, os EPIs chegaram no final da semana passada, depois que a gente já tinha feito a entrega de todos os cartões de alimentação, de todo o material. Então, o que a gente faz agora com esses EPIs? Porque, e a gente recebeu, mas a gente sabe que tem várias escolas que ainda não receberam. Não receberam máscara, não receberam luvas. Então, infelizmente, eu acho que esse é um outro grande desafio da gestão. Como você trabalhar sabendo que nem os equipamentos que você deveria estar usando estão chegando. E também, uma quantidade, por exemplo, de máscara, uma quantidade totalmente insuficiente. Assim como o Carlão citou, que se for para a gente trocar de três em três horas, realmente elas não vão dar para quase nada. Mas nós temos que estar lá trabalhando e esperando qual vai ser a próxima entrega que a prefeitura vai inventar para a gente fazer dentro das escolas. Qual vai ser o próximo material contaminado que a gente vai ter que ter acesso para fazer a entrega para as famílias? E aí também fazer, até porque aí eu pego o material contaminado e entrego para a família. Levar a contaminação para casa. Então, pensando em pandemia, essas são as questões que mais incomodam. O Carlão já trouxe alguns dos problemas que a gestão enfrenta. Então, essa questão do módulo de ATS é um drama. A questão da não substituição dos ATS, de não ter um módulo que se substitua, é outro drama, é outra situação que acaba levando, muitas vezes, a gente a ser, às vezes, forçado a tirar uma pessoa de um lugar e colocar em outro, mesmo que ela não, no concurso que ela prestou, não previa isso. Mas hoje a legislação não prevê. Mas, infelizmente, muitas vezes, se vê obrigado a fazer isso para dar conta ali de uma organização de escola, quando, se houvesse chamadas de concurso, se o concurso, eles não tivessem enrolado tanto tempo para dar vazão a esse concurso, se a gente tivesse profissionais ali, realmente a gente não estaria vivendo essa situação. A falta de professores, que é um problema histórico também da rede, não é de agora nem de antes, é um problema que a gente vive enfrentando, o problema da falta de segurança, da falta de infraestrutura, mas eu realmente aponto que o problema da falta de escuta mesmo, da falta de atendimento a nossas demandas, eu acho que tem sido uma coisa que nos aflinge bastante. E nesse momento de pandemia, isso piorou, porque simplesmente a nossa voz foi totalmente silenciada. a gente virou um tarefeiro, com todas, acho que a melhor palavra é essa, nós somos um tarefeiro que fica ali à mercê da próxima decisão que eles vão tomar. A gente não tem mais um plano estratégico, o que a gente faz na nossa vida já não tem mais essa importância toda, então, a gente só está ali mesmo esperando qual vai ser a próxima decisão de SME e como é que a gente vai cumprir, porque dialogar, conversar sobre ela, isso a gente não tem conseguido fazer mais. Aproveitando isso que a Renata falou, Renata, mas a sua avaliação só é por conta da pandemia ou por conta também das trocas de secretários, porque eu vou falar um pouco da minha experiência, mesmo quando a gente conversava com o Schneider ou com o João Cury. Eu sentia que tinha uma argumentação consistente, você podia não concordar com ela, mas ele tentava argumentar porque estavam tomando determinada atitude. Já com esse secretário, com o Bruno Caetano, o que eu sinto? A gente vai lá em vários episódios com coisas diferentes, a hora de discutir sobre o MOVA, a hora de discutir, sei lá, sobre a questão daquele decreto que impede a remoção dos três primeiros anos. Quer dizer, a gente fala todos o nosso argumento, ele escuta, fala uns argumentos meio sem sentido e ele não demove um milímetro da posição dele. O Schneider e o João Cury, eu sentia que, pelo menos em algumas determinadas questões, não em tudo, ainda tentava fazer uma intermediação, tentava dialogar ou ceder em alguma coisa. agora esse secretário, ele não cede um milímetro, não sei se vocês souberam, quarta-feira passada, nós fizemos uma reunião virtual com ele, a comissão de educação que eu faço parte e a comissão de finanças junto com ele. Eu acho que eu fiz o diálogo com ele, mais duro com ele, falei no final que eu repudiava ele deixar as escolas abertas, sem necessidades, porque uma coisa se tivesse necessidade, outra coisa eu acho que sem necessidade, e que, no fim, ele era responsável pelas mortes dos nossos servidores de educação. Qual que é a avaliação de vocês do secretário? Vocês acham que é alguma coisa de gestão? Porque você tinha o mesmo prefeito, Bruno Covas, por exemplo, com dois secretários diferentes, um mais maleável. Como que vocês avaliam isso? Um pouco é o perfil do secretário que é mais duro e não dialoga tanto com a base, com a categoria, o próprio jeito de se fazer o material agora, nesse momento de pandemia, demonstra isso, é feita uma cartilha sem discussão nenhuma, inclusive nem com os coordenadores pedagógicos, que eu acho que era o mínimo, eu acho que devia envolver mais a comunidade escolar, mas, na pior das esportes, pelo menos envolver os coordenadores pedagógicos, nem isso, eles ficaram sabendo de nada, vem tudo pronto, o coordenador pegado pedagógico vai ser pego de surpresa. Como que vocês entendem isso? É uma característica do secretário ou é um momento de pandemia mesmo que leva a essas atitudes? Pode ser o Carlão primeiro, depois tu... Tá. Eu vejo da seguinte forma. Obrigado, Renata. Eu vejo da seguinte forma, Toninho. Não há diálogo, não há o diálogo adequado, porque o que a Renata colocou aí é a realidade de todas as escolas, não é a exclusividade da escola dela. Todos os problemas que ela relatou, os colegas que estão assistindo a live, a questão da educação, se identificaram com os mesmos problemas nas suas unidades. E o... tanto o prefeito quanto o secretário, e não só desse... agora o Bruno Caetano, de governos anteriores também, eles dizem que teve um diálogo, mas esse diálogo foi feito com quem? Não é um diálogo com quem está no chão da escola. Eles não vão na escola, nas unidades, fazer esse diálogo, diálogo com o aluno da periferia, com o pai do aluno da periferia. Não se tem esse diálogo. Não tem um diálogo com a diretora de uma escola lá da ponta, no finalzinho da Zona Sul. Com certeza, a minha direção não participou desse diálogo. E é uma gestão de uma escola de periferia. A minha escola fica no fundo de Goianazes. E não existe esse diálogo. Os pais dos nossos alunos não participaram desse debate. Então, eles falam, a gente está tendo um diálogo com a população. Que população é essa? A população que tem os filhos em escolas particulares? Porque esses são os diálogos que eles fazem. O secretário vai fazer o diálogo com o especialista em educação. Qual a especialidade dele? Em educação particular? Em educação de cursinho? Não. Converse com o especialista de escola pública. Faça o diálogo com o especialista da educação de escola pública. Chama uma professora de fundo de um. Chama uma professora de fundo de dois. Chama o componente do quadro de apoio. Chama a gestão. faça esse diálogo com quem entende, com quem vai fazer as reclamações devidas, como as reclamações, como as reivindicações que a colega Renata fez. Agora, o que adianta eles terem um diálogo e as escolas não foram atendidas? Porque, bem, entra prefeito, sai prefeito, entra secretário, sai secretário, e as escolas continuam sucateadas. A educação continua aí jogada ao léu, não existe esse diálogo. Então, é um diálogo para inglês ver. Então, essa é a questão. Nós não temos um apoio da prefeitura, nós não temos o apoio da SME, as escolas, elas estão realmente, os funcionários, os professores, estão totalmente largados, principalmente agora com essa questão da pandemia, o quadro de apoio está abandonado pela SME, está abandonado pela prefeitura, está abandonado pelos sindicatos da categoria. Então, cadê diálogo? Sindicato não fez diálogo com a categoria, SME não fez diálogo com a categoria. Então, não existe isso. eu não concordo quando ele fala que teve uma conversa, que entraram em acordo, não tem acordo. O prefeito, ele foi lá, decidiu os livros, os cadernos de exercícios. Fala, Toninho. Não sei se você viu, Carlão, ou a Renata, né? Ele teve a cara de pau ainda de me responder que falando, olha, eu tenho ido para as unidades, os servidores são servidores dedicados. Eu quase falei, isso eu não tenho dúvida. Ah, eu vi, eu vi isso aí. Mas ele falou assim, e eles estão felizes para a escola. Felizes em trabalhar. Eu quase falei assim, mas é um cara de pau sem tamanho, né? Um cara desse, né? Toninho, os cadernos de exercícios, Renata, com certeza, na escola dela aconteceu isso, e ela até relatou mais ou menos, a mesma informação que nós funcionários temos são as que os pais têm. Eu mesmo, na minha unidade, eu fiquei sabendo de algumas informações através do pai. A questão, não foi passado a questão do Bolsa Família, só recebe o cartão alimentação. Quem recebe o Bolsa Família? O Alô, tem pai que tem dois filhos na escola, os dois recebem o cartão, já tem pai que tem dois filhos na escola, só um recebe o cartão. Então, está uma coisa assim, muito bagunçada, e nós estamos sem informação. e a comunidade, ela não entende isso. Infelizmente, nós já somos rotulados como uma categoria que não gosta de trabalhar. Infelizmente, a população vê isso. O servidor público, ele é visto assim, culpa do alto escalão, porque essa fama de que o servidor não gosta de trabalhar, isso aí vem lá do alto escalão e acaba afetando nós aqui embaixo. mas a comunidade, ela não vê isso. Foi relatado numa live que fizemos também semana passada sobre esse assunto. Na minha escola, teve pai chutando o portão para poder fazer o atendimento. E pelo outro lado, a supervisora da escola falou que tinha que abrir a escola, que tinha que fazer o atendimento. Como que vamos colocar? Eu tenho família, eu moro com meus pais, eu tenho duas filhas. Então, assim, como que eu vou passar, chegar em casa e passar o vírus para a minha família? Não é só a minha saúde. É a saúde de todos aqueles que estão ao meu redor. E não é só na escola. Tem o trajeto também, né? Tem aquele trajeto que você vai até a escola e você vai pegar o vírus. E a SME está achando, está brincando com a vida dos servidores. Como se tudo estivesse acontecendo. Eles estão colocando que ficar na escola, vou dar o exemplo na escola da Renata, que ela falou que não tem mais o que fazer, né, Renata? Já acabou até a questão das entregas. Mas, para o prefeito e para o secretário, a Renata e os ATS dela irem para a escola é essencial. Porque eles disseram que só ia estar aberto os serviços essenciais. Então, esse é o argumento que eu falei para ele. Eu falei que não tinha mais sentido. E mesmo essas entregas, né, gente, poderia ser feita de outra maneira. Não precisa de ter colocado as escolas abertas. Até porque a escola aberta coloca os servidores em perigo, mas a própria população. Porque, às vezes, tem um contaminado que vai lá buscar e acaba encontrando as outras pessoas ali na escola, que acaba tendo contato, né? As escolas me falaram que, pelo menos todas que eu falei, que eles só receberam um álcool gel, mais nada. Quer dizer, que proteção é essa de álcool gel para a população, né, se a população no começo não era obrigada de usar máscara, né? Quer dizer, no fim, no fim, está colocando as pessoas em perigo também, né? Servidor e o povo, né? Infelizmente, Toninho, tem a questão da segurança. Como a Renata colocou no começo, a escola, uma escola com duas pessoas dentro fica vulnerável. Até porque nós já debatemos várias vezes a questão dos assaltos em escola, a questão da violência na escola, a insegurança que os professores e funcionários, né, eles vivem essa insegurança dentro da escola. Se com uma escola cheia, uma escola com 500 alunos, 40 funcionários e professores, já fica vulnerável, agora imagina a escola com dois, com um, com três. Não vão fazer nada, né? Estão colocando na vida dessas pessoas em perigo, né, Renata? O que você acha dessas questões aí que você está levantando? Eu acho a mesma coisa, né, que, e além do risco, assim, nós enfrentamos isso também, por exemplo, se você chegar para abrir a escola, né, no plantão e ter pessoas lá no portão esperando, porque a população está muito carente, né, e carente de informação. E aí, por isso que eu fiz a minha fala, eu iniciei falando dessa questão da desinformação, porque realmente a gente vê o desejo de fazer propaganda, ele se sobrepõe ao desejo de informar a população. Então, eles confundem muita coisa. Eles acham que o nosso atendimento é o atendimento do Estado, eles confundem o que é feito na prefeitura de outra cidade com aqui, então eles vão atrás, então fica uma, realmente a gente fica ali tentando limpar, né, essas, toda essa desinformação ou esse bombardeio, né, de informações que eles têm, mas de uma, mas informações muitas vezes não qualitativas. E aí a gente fica ali, né, porque eles sabem que a gente está ali, então eles vão ficar esperando a gente no portão, sim, vão fazer isso que o Carlão falou, de chutar ali o portão, de repente, vão tentar forçar uma entrada. Nós, particularmente na unidade, a gente teve só essa questão realmente de chegar para trabalhar e ter pessoas ali na calçada aguardando, né, conseguimos no diálogo explicar que a gente não faria atendimento presencial e foi tranquilo, mas a gente sabe que nem toda realidade vai ser igual, principalmente se essa, né, porque a gente não tem previsão, né, de retorno, né, não está nem no horizonte, então, quanto mais essa comunidade vai ficando carente, vai ficando ali, ela vai buscar na escola, porque sempre foi, né, a escola o principal agente do Estado que estava presente na vida dessas pessoas, né, então, por isso que é normal ela tentar bater ali, e tudo, só que nesse momento bater ali significa expor a gente a um risco de contaminação que pode, né, nos levar à morte, né, ou a nós, ou alguém na nossa família, como bem o Carlão lembrou, né, a situação, então, eu sinto muito que nesse momento a gente estar ali realmente não é algo que só coloque em risco a nossa vida, mas acaba colocando também em risco a vida da população, porque, querendo ou não, em um determinado momento ela vai aparecer ali sim, tendo ou não tendo coisa para ser entregue, porque eles estão carentes, né, e aí é onde a gente precisava melhorar o diálogo com a Secretaria de Educação também, né, porque até para que a gente de repente conseguisse dar vazão ao que a comunidade está precisando ser informada, o que ela está precisando ser orientada, e aí que a gente pudesse usar a televisão a nosso favor, de repente, né, porque já que nem todos têm acesso à internet, já que nem todos têm telefone em casa para que a gente consiga fazer uma ligação e ali orientar, de repente a televisão seria um canal maior de comunicação, mas aí, para tanto, a Secretaria de Educação deveria parar de fazer propaganda e deveria realmente se ater a orientar essa população com informação de qualidade, de repente, após ter feito uma consulta da rede, quais são as principais demandas que essa população está tendo nesse momento, o que o secretário precisaria de repente estar falando, porque se não, realmente, a gente vai continuar nesse processo de que uma população perdida, desorientada, e que a gente ali no plantão ou não plantão, porque a gente pode estar fazendo esse atendimento via Facebook, falando com essas famílias por outros canais, a gente também não tem essa informação de qualidade para passar, então não adianta muito, então eu sinto que nesse momento o problema não é só a gente estar no plantão, esse é um problema sério, mas é essa falta de informação que leva as pessoas a procurarem a escola, mesmo ela estando fechada. E você não acha, na verdade, você tocou um pouco nesse assunto, 40%, por exemplo, isso é dados do próprio secretário, não é eu que estou falando, ele falou isso publicamente, 40% dos nossos alunos não tem acesso a essas plataformas digitais, ou porque não tem internet em casa, igual foi falado já aqui, uma série de coisas. Eu entendi, entendido, que a prefeitura tinha de, como se diz, fornecer essas questões para os alunos, não só para os alunos, já que a prefeitura está cortando o jex e o tex, e também o adicional noturno, que é um absurdo um negócio desse, do nosso ponto de vista. Aí, contrapartida, o que a prefeitura deveria fazer também? No mínimo, pagar também a internet para todos os servidores públicos, porque eles estão usando os seus bens pessoais, o seu computador em casa, o seu notebook, o seu celular, e ainda usando a sua internet para fazer um trabalho que é da prefeitura. Quer dizer, a prefeitura olha o lado dela tentando cortar gastos, mas não vê o investimento do servidor público, é uma total incoerência dela. Claro que eu acho que ela não deveria cortar nada e pedir a compreensão dos servidores se eles podiam usar esses objetos pessoais para poderem fazerem as questões, mas já que ela está cortando sem diálogo, inclusive nós também estamos questionando isso, de que a prefeitura pague esses custos para os servidores públicos, da educação, mas dos outros também. Mas assim, você levantou um pouco essa questão da relação da comunidade, você não acha que esse instrumento da rede social devia se preocupar muito mais em criar o vínculo com os alunos, o vínculo claro que é criado, mas restabelecendo cada vez mais, intensificando esse vínculo com os alunos, porque eu fico imaginando a cabeça dos alunos nesse negócio todo, vendo de repente um pai com convite, de uma tia morrendo, um vizinho morrendo, pessoas falando, notícia nos meios de comunicação de massa o tempo todo. Se a gente já fica abalado, eu não sei vocês, mas tem dia literalmente que eu estou surtando, eu não estou brincando, teve dia que eu passei mal, assim, dormindo tendo minhas mãos, minhas pernas, eu pensei que estava tendo um ataque cardíaco, já falei isso aqui em uma outra live, no fim eu fui para o hospital, não, ansiedade de ver tudo isso, então imagina a cabeça das crianças e como as crianças estão para fazer qualquer atividade pedagógica, né, e ainda mais para o pessoal ainda do fundamental, que os pais vão ter dificuldades, às vezes, nem o pai entende determinadas questões, porque também não teve, porque ser trabalhador, não tem nem condição de estudar direito, tem condição de auxiliar o filho ali, sem a plataforma, a gente está aumentando as desigualdades sociais muito mais com esse tipo de questão, né, então na minha cabeça, assim, se a prefeitura fornecesse essas questões para os alunos, mas esse instrumento ser muito mais um instrumento de apoio à família, de apoio à criança, de saber qual criança e qual família está passando fome, que intervenção que poderia ter, né, e a pessoa, a escola, poderia fazer isso das suas casas, não precisaria, essa relação, não precisaria estar nas unidades, né, então como você vê isso, a relação da unidade com as demandas hoje da comunidade, porque eu imagino isso, né, como a gente não tem a assistência social no Brasil e em São Paulo também há contento, nós não temos as políticas públicas necessárias, imagino que as unidades devam ser, acabam sendo um posto de assistência social, né, que aparece de tudo, eu tenho recebido, inclusive, muito pedido de ajuda, de unidades que estão fazendo aí vaquinha virtual para poder comprar cesta básica para os seus alunos, para as suas famílias, porque como que um aluno vai também estar em uma plataforma se a barriga está vazia, se ele está passando fome, quer dizer, é, isso não sei se explica, né, eu tenho conversado com muitos professores de unidades diferentes, em pontos da cidade diferentes, claro, não é uma pesquisa científica, o que eu estou falando, não é um dado científico, é uma impressão que eu estou tendo, né, que as famílias também estão acessando pouco as plataformas, né, está girando em torno aí de 20% a 30%, 35%, depende aí da unidade, né, e isso também é, essa pouca adesão não é por um pouco, talvez, por conta da característica desse negócio, deveria ser usado para uma outra coisa do que realmente nesse momento a gente pensar em disciplinas, em matérias, em tudo mais, né, como que você vê isso? E aí também depois queria escutar o Carlão. Então, Toninho, desde o começo na unidade onde eu trabalho, essa foi a nossa principal preocupação, né, a gente entendeu que era um momento de nos fazermos presente ali na vida daquela comunidade, então a gente tem organizado lá uns roteiros de estudo, né, que são postados lá no Facebook também nessa plataforma e tentado verificar outros caminhos para a gente conseguir acessar essa família, mas tudo assim feito de uma maneira mais inclusiva possível, né, porque a gente entende que tem famílias ali que tem cinco crianças, uma em cada série, então como é que ela vai dar conta desse monte de conteúdo? Ela não vai dar conta, né, simplesmente assim, então e essa plataforma não é tão simples de acessar, ela não é tão fácil, então tudo demanda assim, sem auxílio nosso, eles têm bastante dificuldade, então a gente tem feito muito desse trabalho de orientação, mas eu concordo plenamente com você, nesse momento não é conteúdo, né, nesse momento o nosso papel realmente é de proporcionar experiências, experiências de escuta, né, experiências de diálogo, porque é o luto, né, é o desemprego, é a diminuição do salário, da renda, é a fome, né, enfim, é um monte de sentimentos muito ruins, e realmente nesse contexto, o conteúdo, a lição, né, a plataforma, ela é o de menos, né, ela é o menor, é a menor das preocupações naquela família, por outro lado, né, é importante que a escola se faça presente na vida, né, dessa, dessa comunidade, para auxiliar em outras coisas, por exemplo, no combate às fake news, que estão sendo disseminadas, né, sobretudo com essa relação da pandemia, no nosso unidade, nós temos a educação de jovens e adultos, então, nós achamos que era importante, por exemplo, de divulgar o auxílio emergencial, até para ajudá-los também, porque vários seriam beneficiários aí desse auxílio, então, eu penso que nesse momento, a nossa atuação, ela é realmente essa, ajudar ali nas questões da vida prática mesmo, da vida material, e da gente, mesmo que distante, a gente se mostrar solidário, e eles também, porque a gente também, como você disse, todos esses sentimentos de angústia, nós também passamos, mas quando a gente recebe uma mensagem, de uma criança, que manda ali, olha, estou com saudade, ou manda um desenho que fez, ou a família posta ali um vídeo, para a gente da escola, isso também, isso também renova nossas energias, de uma certa forma, então, eu penso que nesse momento, o vínculo, ele é fundamental, e ele é o mais importante, o conteúdo vem depois, o conteúdo desse momento, é a vivência, a experiência, é a solidariedade, é o estender a mão, né, que a gente teria que fazer nesse momento, acho que fazer esse papel de mapeamento das demandas da comunidade, e de repente, poder passar isso para quem é de direito, realmente, seria uma outra estratégia, que se a prefeitura, né, fizesse esse investimento, acho que seria, assim, muito mais importante, para quem está passando fome, ou para quem está passando outro tipo de necessidade, do que qualquer outra coisa, nesse momento. E como você vê isso, Carlão, então, essa relação hoje, quando eu falo da unidade escolar, claro que não é o prédio, são as pessoas que podem fazer isso da sua casa, mas essa relação hoje, da unidade escolar, com a comunidade, principalmente, aí, essa questão dessas plataformas digitais, não é? Toninho, eu vejo da seguinte forma, a pandemia hoje, a pandemia dentro das escolas, ela vai além da questão educacional, eu vejo que até numa questão social, nós temos alunos, que eles só se alimentam na escola, e essas providências que a prefeitura está tomando, é para inglês ver, eles estão dando um cartão alimentação, para 50% dos alunos, como se os outros 50% não se alimentasse, é um cartão alimentação no valor de 55 reais, para o aluno que frequente na escola, que estuda 20 dias no mês, sai um valor de 2,75 por dia, família nenhuma, pai nenhum consegue alimentar um filho, com 2,75 por dia, né? No mínimo que a prefeitura teria que fazer, é repassar para o aluno, o valor que ele paga para terceirizada, né? Porque todos nós sabemos que eles pagam por, para as empresas terceirizadas de merenda, eles pagam o valor por aluno, então, o que que eles tinham que passar para esse cartão alimentação? O valor que é repassado para a terceirizada, passa-se para o aluno, né? Nós temos a nossa unidade, pais que estão indo lá pedindo comida, né? Então, não é uma questão, não é uma questão só, só educacional, é uma questão social, que a prefeitura, ela já vem maltratando, esse governo, ele já vem maltratando nossos alunos, desde o começo da gestão, no primeiro mês de gestão, desse governo atual da prefeitura, eles tiraram o leite do aluno, nossos alunos recebiam o leite, eles tiraram, eles tiraram o sistema do TAG, eles aumentaram a distância de mil e quinhentos, de um quilômetro e meio para dois quilômetros, uma boa parte do aluno ficou sem o transporte, uniforme de aluno que não chegou, material que o aluno não recebe, então ele já vem maltratando nossos alunos, desde o começo de gestão, então, não adianta o governo agora, mostrar preocupação com a questão educacional do aluno, fazer esse projeto aí de EAD, que ele sabia que não ia dar certo. Então, mas vocês não acham, aí entrando um pouco já nesse debate da privatização da educação que vem, já há décadas que eles vêm implementando isso, né, começou no nível universitário, depois na educação infantil, querem acabar com a educação infantil pública aqui na cidade de São Paulo, e eu acho que querem depois ir para o fundamental também, EMEI, depois para o fundamental. Vocês não acham que nós corremos um grande risco dessas plataformas, eu estou falando isso porque eu tenho visto professores, assim, até falei, pô, mas é que é legal, né, a gente também fazer isso por plataforma, não sei o quê, me sentindo meio até assim, esse negócio do professor meio youtuber, né, tal, isso, aquilo. É claro, dá uma empolgada, parece assim, ah, mas a tecnologia, são coisas novas que vão aparecendo e a gente tem que se modernizar. Mas eu acho que tem professor que não está percebendo que isso pode se virar contra ele, né, não sei se já teve uma escola particular, não vou falar o nome dela aqui, para não fazer propaganda, e fez a plataforma, ela é grande, já mandou mais que uma centena, mais que uma centena de professores embora. Vocês não acham que, aos poucos, eles vão começar, principalmente no fundamental, querer assim, ah, determinada matéria, vai ter três presenciais do professor, ou quatro, e uma via online, via plataforma, e aos poucos, eles vão querendo botar isso para acabar de privatizar a educação e mandar aí os nossos servidores embora? Como que vocês avaliam isso? É, eu vejo que eles estão usando a pandemia como um plano piloto, né, se der certo, eles vão implantar futuramente. Eles estão, na verdade, veio como uma luva para o governo, a pandemia, para ele poder implantar a EAD. era o que eles queriam, né, tanto que eles não tiveram dúvida, como nós falamos há alguns minutos atrás, não teve consulta, os professores não foram consultados, né, os educadores não foram consultados se concordavam com a EAD ou não, eles já tinham, o governo já tinha um plano de EAD, eles já tinham um plano pronto, que nós sabemos que eles iam implantar isso futuramente. Então, conforme veio a pandemia, opa, nós já temos o plano, vamos implantar, né, vamos mostrar que nós somos, né, que somos um governo capaz, olha que, é que, fala, não me faltou a palavra, mas que rapidez desse governo, né, já, já, já selecionaram o problema, já vem com a EAD, não, já estava pronto isso aí, era um projeto, então, usando como plano piloto, vamos implantar, vamos ver se dá certo, vai dar certo, nós temos um, vamos parar concurso, que já é uma, uma ideia, não se fazer mais concurso, né, então, a gente junta aqui, junto a fome com a vontade de comer, eu vejo como, como, estratégico, o governo foi estratégico, EAD, ainda bem que não está dando certo, né, ainda bem que não está dando certo. E você, Renato, como você vê isso, né, e aproveitando também, fora isso, já, cumprimentando a pergunta, você acha que essa plataforma foi a melhor, como se fala, não sei, vou falar propaganda, mas aí, a melhor propaganda, contra o homeschooling, porque agora os pais estão entendendo o que é educação em casa, e estão ficando louco, então, aí, você pode falar que o homeschooling, depois dessa pandemia, foi para o buraco? Eu acho que sim, eu também, causa bastante estranhamento, assim, como o Carlão, que tão rapidamente, eles apresentaram um projeto, assim, né, de educação para São Paulo, que realmente está sendo vendido, aí, como se fosse a, o projeto mais maravilhoso do mundo, assim, né, e a gente vê que não, não é bem assim, então, realmente, dá, dá bastante, dá bastante margem, a gente entender que, que esse projeto, é, não era só para pandemia, né, e que havia, sim, é, algo aí pensado para, inclusive, para pós-pandemia, aí, ou para, mesmo que não tivesse pandemia, se oferecer algo à distância, e a gente tem percebido isso, né, não só no governo municipal, mas nas outras esferas, que muita coisa que, estava ali, né, estava ali no, no plano, no projeto, que se aproveitou do momento de pandemia, para pôr em prática, né, vários direitos trabalhistas, aí, que estão sendo, é, simplesmente, desconsiderados, né, a gente tem visto, por exemplo, o MOVA, né, o MOVA, acho que é um exemplo, bem importante, né, da gente perceber que, não era a intenção da prefeitura, continuar com esse programa, né, não era o desejo, e aí, vamos lá, vamos tirar, né, simplesmente, vamos acabar, e aí, uso a pandemia como desculpa, então, isso, isso dá, sim, para a gente fazer essa leitura, não tem como não fazer essa leitura, de que, é, há, assim, o desejo, de que essas empresas, elas entrem no ensino público, né, a gente tem as fundações Leman da vida, que morrem de vontade, de ocupar o nosso lugar, né, e aí, agora, no Estado, por exemplo, eles estão conseguindo fazer isso, e eu, eu acho que sim, que eu concordo com você, Toninho, que, essas plataformas da prefeitura, são a maior prova, né, que o homeschool não funciona, né, ainda bem, porque nada, não tem nada que substitua, a presença de um professor, dentro de uma sala de aula, né, e não há nada mais inclusivo, né, pensando em termos de educação pública, de que uma escola aberta, né, funcionando, com profissionais, com toda a estrutura que os alunos demandam, né, não é nada, não há nada mais inclusivo que isso, e qualquer coisa diferente disso, realmente, gera toda essa situação, todo esse estresse, e toda essa exclusão, toda essa ampliação de desigualdade, né, que a gente está vendo agora. A gente vai para a última pergunta, já estamos com uma hora de live, está super legal, para mim, ficaria mais aqui uma hora, entrevistando os dois aqui, tanto a Renata como o Carlão, porque a qualidade aqui do debate, das respostas aqui, está falando de repetir muita coisa, mas até também de informe, né, para o pessoal aí que está assistindo a live, isso que o Carlão levantou antes, sobre a questão da alimentação, eu acho importantíssimo, tanto é que a gente entrou no Ministério Público, para que todos os alunos tivessem o acesso ao cartão, porque já é o dinheiro da merenda, a merenda é para todos os alunos, né, é uma política universal, aí alguns ganham e outros não, né, fora o questionamento do valor, aí que eu fiquei sabendo essa semana, que a Prefeitura tem mais que 40 milhões em caixa de dinheiro de merenda, e aí o argumento do secretário, que ele não pode ampliar aí a situação, porque ele não pode negastar, porque como o dinheiro é de uma berba federal, o dinheiro é timbrado para a merenda, e você dá aquele cartão, é encarado com um vale alimentação, você não poderia pegar o dinheiro da merenda, e colocar no lugar do vale alimentação, e que ele teria feito já um pedido, para o Ministério da Educação, para poder usar esse dinheiro também, como se fosse um vale alimentação para dar o cartão para as crianças, para os pais das crianças, e até aí eu concordei, é isso mesmo, dinheiro é timbrado, não posso gastar, mas eu perguntei para o secretário, é um absurdo, é um absurdo, gente, porque essa novela está mais que um mês, aí o que o secretário faz? Vai lá e me manda um ofício para o Ministério, as crianças estão passando fome, suas famílias estão passando fome, o secretário tinha de pegar um avião, e bateu lá na porta do Ministério, e fazer logo o cara assinar, porque está na mesa dele, o negócio, então falta uma agilidade, as pessoas vão se burocratizando, e vão se conformando com esses prazos burocráticos, enquanto as pessoas estão morrendo, o secretário não pode fazer um negócio desse, o secretário tem que tomar uma atitude de um gestor, que está vivendo um momento de pandemia, que é um momento super grave para o nosso povo, tem que ter atitude, tem que ter garra, vou falar aqui no português claro, que o secretário tira a bunda da cadeira, vai lá bater na porta do Ministério da Educação, os nossos alunos aí, igual o Carlão, o pessoal aqui, a Renata, o pessoal da aula em periferia, sabe o que essas famílias estão passando, não dá para ter 41 milhões em caixa, e eu vi relato de vários professores, falando para mim assim, ah, Torinho, fui ensinar o meu aluno, e o aluno fala, pronto, estou com fome, não dá para ficar escutando isso, com 41 milhões na conta, alguma coisa tem que ser feita, a gente fica indignado, porque a gente fala essas coisas, questiona nenhuma boa, tem um diálogo com a secretaria nenhuma boa, mas parece que o negócio não vai, aí tem uma hora que a gente perde a paciência, porque o povo está em uma situação difícil aí. No último bloco, até para ficar uma coisa mais solta para vocês, o que vocês, está bem solto mesmo a pergunta, mas o que vocês falariam, ou para o secretário, ou para o prefeito, ou para a própria comunidade escolar, o que vocês dariam de recado, não precisa ser para os treinos, aquele que você tocar mais, gostaria de falar tal coisa para o prefeito, ou gostaria de falar tal coisa para a comunidade escolar, o que vocês falariam para eles? Pode começar por quem? Pela Renata ou pelo Carlos, Carlão? Renata, fica à vontade. E aí já faz suas considerações finais também, tá, Renata? Claro, sim. Sua despedida por tu, bom, é, dizer, acho que, para mim, um recado para a comunidade, dizer que a gente se solidariza com esse momento que eles estão passando, e que a gente torce para que as políticas públicas possam chegar a eles o quanto antes. Para o prefeito e para o secretário, eu só gostaria de dizer que a minha vida importa também, e que eu gostaria de permanecer viva, né, então, é o recado que eu tenho a dar. Como consideração final, Toninho, gostaria de agradecer você pelo convite, agradecer por, é assim, permitir que a gente possa falar, já que nas nossas instâncias a gente não está podendo falar, então, a gente agradece esse direito de, essa oportunidade, né, de poder falar aqui um pouquinho do que nós estamos passando, como você disse, ficaríamos aqui horas e horas falando sobre muitas coisas, mas a gente também precisa respeitar o tempo das pessoas que estão nos assistindo, então, foi muito bom conversar com vocês, conversar com o Carlão, é um prazer conhecê-los, né, a primeira vez que eu converso assim, é, torcer para que um dia a gente possa fazer essa conversa mais no presencial, né, fora dessas telas, e também só divulgar, né, eu faço parte de um grupo de voluntários, né, que chama Brincada de Apoio, e a gente tem feito doações de EPIs aos hospitais, principalmente os hospitais de periferia, então, se quem puder, né, se interessar, conhecer, a gente tem uma página no Facebook, né, porque apesar de todo esse drama que a gente está passando, a gente também, pelo menos para mim, foi importante fazer parte desse outro coletivo, e de ajudar os nossos profissionais de saúde e as comunidades carentes também, então, só aproveitar esse espaço para divulgar também. Boa noite a todo mundo, muito obrigado por esse momento, por essa conversa, e a gente se vê aí em outros momentos, tá, estamos na luta aí. Eu queria mandar um recado para a comunidade em geral, que esse é um momento difícil, mas não é para sempre, porque vai passar, com certeza vai passar, e que continue em casa. O prefeito, eu queria mandar para ele, como ele mesmo tem dito, como ele mesmo tem sustentado, tudo que não for essencial deve permanecer fechado, e nesse momento, a escola, ela não é essencial, os funcionários estarem lá, não é essencial, então, que permaneça fechado. Gestores, coordenadores, ATRs, as vidas valem, as nossas vidas valem muito, as nossas, e nossos familiares. Esse recado para o prefeito. Eu queria agradecer o espaço, tá, que você deu para o quadro de apoio, para a gestão, o quadro de apoio, precisa muito de espaço assim, não só de Toninho Vespri, mas de outros vereadores, que a gente sabe que brigam pela causa, nós estamos desamparados, nós do quadro de apoio, nós precisamos de uma representação mais forte, uma representação lá na Câmara, e gostaríamos que fôssemos representados fortemente, como é o corpo docente, que também merece ser representado. Então, eu queria pedir aos demais vereadores, pedir ao Toninho, que sempre represente o quadro de apoio, porque nós estamos necessitados. e queria fazer só mais um adendo, Toninho, ao meu sindicato. Não é hora de eleição, não estamos preparados para a eleição sindical, nós temos coisas mais importantes para resolver agora do que uma eleição sindical. Que a diretoria majoritária do meu sindicato pensasse nisso, que estamos com assuntos mais certos para resolver, do que entrar agora numa eleição sindical. Não está no momento, não podemos fazer isso com o quadro de apoio. Como que você vai pedir voto, qualquer chapa de uma eleição sindical, para os servidores, se os servidores estão chorando os mortos das suas unidades? Que negócio é esse? É surreal um negócio desse. E o sindicato não está conseguindo entender isso, e é isso. Queria agradecer mais uma vez e pedir representatividade ao quadro de apoio que nós estamos precisando, Toninho. Obrigado pelo espaço. É, e aí eu estou falando isso independente de chapa, que eu não estou definindo aqui publicamente nem uma chapa, nem outra chapa. Eu acho que todos estão aí para brigar, mas eu acho que é esse negócio que a gente estava falando de humanização. Eu acho que é o momento aí, essa live que vocês falaram, fala muito mais isso, tem muito mais uma relação humana, que eu acho que é o momento que se pede do que qualquer outra coisa. Eu acho que as pessoas têm que ter sensibilidade. Respeitar as vidas que foram e cuidar das vidas que ficaram. Então o sindicato está deixando isso de lado. Renata, obrigado também pela live, um prazer também em conhecê-la. E nós vamos debater mais vezes, Toninho. Espero outros convites. Fiquei feliz com o convite. Espero que não pare por aqui o convite. Com certeza. Bom, só para o pessoal que está assistindo a gente para saber, nós entramos no Ministério Público para o fechamento da escola, estamos fazendo pressão na tribuna da Câmara, com o requerimento para a secretaria para se explicar, estamos fazendo o que cabe ao nosso papel como parlamentar. E quanto a primeira pergunta das outras, do pessoal da gestão, quadro de apoio dos professores, a gente tem algumas iniciativas. Tanto o J30, o pessoal do quadro de apoio, tem uma do IPL do Celso, a gente tinha protocolado o nosso antes, mas o do Celso está até andando um pouco mais de festa que o nosso. A gente também protocolou o J30 para os gestores, porque o gestor tem que ser hora-relógio e não hora-aula, igual os outros. Eu acho que isso é injusto. A gente também protocolou uma questão que eu acho legal, o governo tinha de pensar muito nisso, a gente questionou já o secretário. A gente nunca pode punir. Acho que qualquer administração que pune as pessoas é ruim. Então, aquele negócio do decreto que as pessoas não podem se remover em três anos, aquele é uma punição. A gente fez um PR que está na Câmara que a gente dá incentivo para as pessoas se fixarem na unidade. Ela vai ganhando mais pontuação para poder se evoluir. Então, você tem que incentivar as pessoas a ficarem nas unidades, ou na zona sua, onde for que for. E as pessoas vão se optar. Não, eu quero evoluir mais rápido, vou ficar por aqui. É uma opção da pessoa, mas ela vai no incentivo. E se ela ficar lá, ela vai estar contente, vai trabalhar contente. E não ficar punindo aí os nossos servidores, três anos como uma punição. E a gente também fez o PL aí do ATE Módulo, que infelizmente caiu na CCJ, mas a gente pode representá-lo ele o ano que vem, no outro ano. E nós vamos representá-lo sim. Vou conversar pessoalmente com todos os membros da CCJ, e até levá-lo na unidade. Porque a gente tem a caravana de educação, nós visitamos só o ano passado, quase 300 unidades, e a gente viu a... Porque eu saí da escola quando eu comecei a virar vereador. Estou lotado na minha EMEF, mas eu não estou no chão da escola esses anos. E assim, eu estou no chão da escola quando eu faço as visitas para conversar com o pessoal. E aí a gente vê o perrengue que o nosso povo está passando. Inclusive, eu acho que vem piorando muito nos últimos anos. Cada ano que passa, eu sinto que nós estamos mais... Com problemas mais graves. Seja em questão de estrutura, até uma simples folga de uma árvore que a diretora não consegue, fica lá às vezes caindo até o galho da árvore no telhado, como aconteceu em algumas unidades esse ano. Quer dizer, tanto em parte de estrutura como de RH, a gente está vendo piora. E piora da qualidade dos atendimentos. Ou seja, não limpeza de caixa d'água, uma série de coisas acontecendo. Então, a gente vai percebendo isso. E eu não sei se isso já não é desmontar o nosso serviço, o que é bom. Quem está na unidade sabe a qualificação dos nossos funcionários públicos da educação. Eu falo que os nossos servidores públicos de educação têm uma qualificação que a maioria, a grande maioria das escolas particulares não tem, é que o pessoal da escola particular tem uma ilusão completamente diferente. É porque não conhece. Só que é isso. A gente tem gente qualificada, mas que os governos não ajudam. Às vezes, muitas vezes, atrapalham aí, não valorizam os nossos servidores. Então, é um apelo aí para o secretário, se estiver escutando, eu sei que as nossas lives sempre acabam repercutindo, indo até as instâncias aí do governo. E a gente está falando tudo isso aqui, não é para derrubar ninguém, a gente quer que as coisas funcionem e melhorem. A nossa discussão sempre é propositiva. A gente discute as coisas em uma proposição. Bom, queria agradecer demais aí a Renata e o Carlão, gente. Eu acho que o papo foi super gostoso, saudável. Tenho certeza que o pessoal de casa gostou. Inclusive, não sei se vocês passaram na tela de vocês. Muita pergunta, muito comentário aí. É que não dá nem tempo de a gente... Se a gente for entrar no comentário das pessoas, a gente não acaba live, né? Mas, assim, queria agradecer demais mesmo a Renata e o Carlão, né? Às vezes não conheço ele pessoal, eles convivem pessoalmente. O Carlão eu já vi no RE, já tivemos condição de conversar pessoalmente, com a Renata não. Mas eu sei também da história da Renata, né? Os meus assessores estão muito em contato lá com a unidade dela, eu já visitei a unidade dela. E eu sei o quanto esses dois lutam para uma educação pública gratuita de qualidade. E é muito bom conversar com pessoas que têm esse projeto. Porque a gente não vai ter uma nação desenvolvida realmente com políticas públicas para todos, igual vocês falaram, se a gente não passar pela educação. Então, a educação, sim, tem que ser valorizada, tem que valorizar a educação pública, porque essa não é a única... Eu falo para as pessoas sempre assim, a educação não vai salvar o Brasil. Mas o Brasil não tem salvação sem educação. A educação é um dos pilares importantíssimos para o desenvolvimento desse país. Então, a gente tem que investir na educação e na educação pública gratuita com esses servidores aí valorizados. Queria agradecer vocês por estarem aqui, mas por estarem batalhando dia a dia lá no chão da escola, porque a gente sabe o que vocês estão passando, tá bem? Muito obrigado aí e a disposição do tempo de vocês aqui com a gente batendo esse papo. E, com certeza, teremos outras oportunidades de bate-papo, tá bem? Tá ok. Tá ok, obrigada. Boa noite. Um abração, boa noite. Um abração aí, Carlão. Boa noite. 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 Boa noite.